Mano, vem aqui, policia do Agualiz Era uma vez na zona oeste Um jovem samurai sem mestre Querendo ser alguém que preste Fazemos... Aí que eu comprei hoje Espera aí Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi Vindo o dia Fazendo o som Mentira, tô falando que é mais lindo Tropa, bicho Encontrou uma família que estava aqui desesperada E aí ela me roubou e me levou pra Minas Gerais Itajubá Mãe, te amo, é brincadeira Caralho, você tá me parindo também? A gente fez coisa com essa porra Tava aqui parecidinha Aí Eu tenho que subir Uma hora que eu preciso parar pra sofrer Quem faz o seu plano de racismo eu tenho um porquê Era que meu irmão mais gaire um dia me contou Que na rua não pedia benção meu avô Ninguém sabia que ele tinha neto de cor Tem muita coisa que o tempo não apagou Eu andava pelas ru... Mano, vem aqui, policia, não é golife Policia, não é golife Mano, vem aqui Do bairro descalço Tenho cuidado se tu pensa em pisar no meu boot Maralho Essa noite eu acordei boladão Acho que era só solidão Acho que era só solidão Hoje eu acordei tão longe Tão longe Tudo muda na minha vida Cinema, novela Minha bela, sua fera Foi! Tô sem tempo de ficar em cima do muro Meus amigos apodrecem no fundo de cela Sem saber como fazer plano pro futuro Nós já tamo programado a viver na merda Tu já vira um suspeito se for de favela Então quando vê uma arma fique longe dela Mas tu prefere seu soldado no meio de um jardim Um jardineiro caminhando no meio da guerra